Oi gente, Nelson Torres aqui. Você sabia que movimentando apenas dois dedos e apenas uma casa você sai de uma tonalidade maior para uma tonalidade menor? Quer saber como? Assim, utiliza o dedo 1 na segunda casa e o dedo 3 na quarta casa, aqui na sexta corda. Agora movimenta uma casa e você sai de um Mi maior para um Mi menor. Fazendo isso em outras cordas. Lá maior e Lá menor, unindo os dois. Maior Com mais cordas Menor Ou seja, sua imaginação é o limite. É isso aí. A gente se vê.